e boa tarde meus amores tudo bem com vocês espero que sim né que vocês tenham tido uma uma páscoa maravilhosa vocês tenham ganhado bastante ovo de páscoa eu não ganhei nenhum gente acho que o coelhinho esqueceu de mim mas quero deixar aqui se você é novo aqui no canal se você está passando né e se você gostar do conteúdo né se inscreva no canal desse joinha tá deixa algum algum recadinho lá nos comentários que eu vou gostar muito de responder tá certo e aqui é um canal sem simples tá que eu mostro meu cultivo mostro minhas orquídeas mostro as minhas dificuldades tá certo então se você está passando e gostar do vídeo se inscreva no canal tá certo é sua linda do canal lindas suas orquídeas espero que vocês tá bom e gente ainda minha banda ainda está muito bonita bem vistosas ainda tá é tem umas umas orquídeas que estão abrindo aqui outras que estão com botões mas vou mostrar pra vocês tá como que está indo hoje o meu orquidália tá bom aqui ainda a minha banda tá crescendo né a arte floral dela tá bem bonita tem umas formiguinhas mas é de praxe né ela sempre vem essa aqui é uma cutana gold tá essa daqui que está florida que eu mostrei pra vocês é uma já ele que glori tá abriu também gente meu minha galera olha só que coisa linda gente ainda tem dois botões para abrir mas olha que perfeição linda 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 tá na semi hidroponia tá olha como que eu fiz deixei um um reservatório de água aqui como eu fiz meus catacetos também tá aqui é outra galeandra que tá com essa arte florida essa arte linda desculpa gente essa vandinha aqui tá se recuperando tá que uma amiga mandou para mim tá certo para eu para mim recuperar ela acabou ela me dando vou mostrar para vocês o bubo filo gente olha que coisa linda olha só aqui saiu cinco botões ó cinco ele ainda vai abrir tem outra arte aqui que faz parte dessa e essa tá vindo outra aqui ó tá vindo outra arte tá vendo então duas nesse vaso e duas nesse vaso e eu tenho mais duas mudas aqui ó que coisa linda gente olha só vai sair um arte aqui e tá nascendo esse broto tá vendo tá na esponjinha que eu fiz tá certo tá bem bonita e desistido Desenvolveu bastante. Aqui, minhas falianopes que começaram a abrir. Olha só, gente, que cacho bonito essa branca. Olha só, como que tá linda. Essa aqui também, muito bonita. As hastes das outras estão ainda crescendo, ó. Aqui também. Ali, ó, todas, tá? Todas estão com haste floral. Vou mostrar pra vocês aqui. Gente, essa aqui é uma cristata, ó. Tá vendo? Que linda, ó. Muito bonita. Plantei ela aqui, olha só. Que linda, que linda, que linda, gente. Olha. Muito bonita. Tá se recuperando. Praticamente ela já gostou desse vaso, ó. Os bulbos tá bem cheinho, ó. Ela necessita de mais água, né? Os bulbos ficam bem, bem cheinho. E ela floria. Ela ainda não floriu depois que eu fiz a replante. Mas, provavelmente, ela vai florir logo, logo. Né? Aqui, percebi hoje, gente. Ó, tá vindo uma espata aqui. Essa aqui é uma intermédia. Olha só. Ganhei no sorteio que teve da... Da Fabiana, né? É... Orquídeas sem mistérios. Eu ganhei. E, graças a Deus, ela gostou demais desse plantio, ó. Brita e casca de pinos, tá? Muito bem. Minhas orquídeas... A maioria são plantadas mais em britas, tá? Do que em própria casca de pinos. Ó. Ainda tá muito bonito os botões, gente. Ai, Jesus. Tô vendo a hora desses botões abrirem. Né? Essa é uma valqueriana. Aqui também, ó. Isso aqui tá quase saindo, gente. Ó. Falta pouco, ó. Pra ela abrir. Pra ela estourar a espata dela. Né? Tô ansiosa. Olha só. Que coisa linda. Ainda está muito bonita. Eu levei ela pra dentro da minha casa. Tá? Mas resolvi trazer pra cá. Hoje. Né? Por causa do sol. Pra ela pegar um pouco de sol. De claridade, né? Dentro de casa é muito frio. Essa espata aqui tá abrindo, ó. Abrindo não. Tá cheinha, ó. Logo, logo ela vai abrir também. Tem uma outra ali, gente. Ah! Outra vanda minha que vocês perceberam. Tem um vídeo embaixo. Acho que uns quatro vídeos. Que essa vanda aqui é a vanda azul. Né? Que eu tinha dado pra minha filha. Há três anos atrás. E ela tinha acabado de florir. Como vocês estão vendo aqui, ó. E ontem, eu vim colocar a floração nelas. E, olha só, gente. Outra haste floral. Deixa eu ver se dá pra ver. Por causa do... Ó. Sai numa outra haste. Gente, essa vanda aqui, nunca me deixou na mão. Tá? Sempre ela dá flor. Gente, é quatro vezes a cinco vezes por ano que ela dá flor aqui. Tá? Essa daqui. Não sei por quê. Tá? Essa daqui tá com bastante mudinha, ó. Bastante mudinha. Tem três mudinhas aqui. As outras ainda não floriram. Tá? Que essas aqui, eu já comprei no Ocidário Santa Bárbara já tem dois anos. Vai fazer dois anos agora em abril. Não foi no meu aniversário. Essas são adultas, ó. Mas agora não floriu comigo. Tá? Aqui é um híbrido de catléia com braçávola, tá? Deixa eu ver se eu vejo o nome dela aqui. Não tem o nome, gente. Que eu perdi. Eu sei que o replante eu fiz dia 27. Do 3. E olha só. Coisa linda. Ó. Enraizamento. Muito brotos, né? Tem um aqui também, gente, que vai... Que vai florir. Que eu achei. Né? E fiquei assim, admirada. Porque... Ela nunca tinha florido. Né? Mas é uma valqueriana também. Que eu ganhei de uma amiga. Olha, gente. Que broto lindo. Graças a Deus a claridade aqui tá bem... Tá bastante. Depois que eu tirei o pé de chuchu de cima do meu sombrite. Tá? Olha só que coisa linda é essa. Olha. Muito bonita. Essa aqui tá com o enraizamento bem bonito também. Aqui, ó. Olha só que coisa linda. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Aqui. Quer ver? Aqui também tá saindo bastante broto, gente. Aqui atrás. Olha só. Essa aqui é uma... Toshiyaoki, né? Que eu já mostrei as flores pra vocês. Tá? Ela sempre dá flor também. Vou mostrar o que... O que eu achei. Aqui também, ó. Olha só essa arte. Que linda. Essa aqui foi... Vai fazer um ano. Né? Em setembro. Essa aqui foi que eu ganhei lá na exposição do Eron. Tá? A gente tinha que levar um... Um alimento não perecível. E a gente ganhava uma muda de orquíde. Olha só, gente. Já está com arte floral. Vai ser bem bonita. Olha só, gente. Essa aqui é uma valqueriana. Tem muito tempo comigo, tá? É de uma amiga lá de Goiás. E olha só o que eu achei. Olha. Um botão, gente. Que coisa linda. Tô só esperando abrir pra mostrar pra vocês. Tá? Tá muito bonitinho. Eu fiquei besta, assim, quando eu vi. Porque ela nunca tinha florido comigo. Tem muitos anos comigo. Aqui é uma chileiriana. Tá com essa brotação aqui, ó. Bem bonita. Tá enraizadinha. Tá no leque, ó. Tá bem bonita. Qual mais? A minha Ancleo, gente. Ainda está muito bonita. Também desci ela pra cá, pra baixo, hoje. Ela tava lá na minha casa, lá dentro. E eu preferi trazer ela hoje pra cá. Pra ela receber um pouco de ar. Né? Receber um pouco de iluminação. Né? Faz muito bem pra elas. Já aproveitei bastante. Aqui, gente. Olha que coisa linda. Tá começando a abrir. Essa é uma tulúmia. Ó. Se eu não me engano, é amarela, né? Tá parecendo amarela, né? Mas vamos esperar, né? Vamos esperar. Pra ver o que realmente vai ser, né? Deixa eu colocar ela no lugar dela. O que mais? Deixa eu ver o que tem mais pra mostrar. Aqui o enraizamento, gente. Eu pensei que não tava enraizando, mas olha. Começou a enraizar. Tá vendo? Essa aqui, ó. Tá bastante enraizada. Olha. Que coisa linda, gente. Olha isso. Então. Gente, eu vou terminar por aqui. Né? Passei só pra mostrar um pouco das minhas meninas. Essa aqui, gente. É uma Laelia Daiane... Daiane Coerulha com selfie, né? Vamos ver. Ela tá com essa raizinha aqui. Vamos ver se ela vai florir. E vou falar três canais aqui, gente. Que as meninas pediram pra me ajudar. Espero que vocês vão lá. Dê um joinha pra elas, tá certo? Ajuda as amigas da plataforma, tá bom? É a Dalva Maria e Orquídeas. Meu Pequeno Orquidário e Sandra Silva Orquídeas. Tá certo? Espero que vocês vão lá. Dê um joinha pra elas. Ajuda as pessoas, né? As nossas amigas aí da plataforma. Elas estão com poucos inscritos. Então, assim. É um ajudando o outro, não é verdade? E... É... Gente, é... Amanhã... Provavelmente eu faço uma live ao vivo. Tá mostrando as orquídeas que eu vou sortear no meu canal. Tá bom? Espero vocês amanhã ou... Ou... Quarta. Tá certo? E... Mostrando pra vocês quais orquídeas que eu vou sortear. Eu vou dar uma semana só. Então, espero vocês. Ou amanhã ou quarta no ao vivo. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Todos vocês. Tá certo? Um beijo. Até o próximo vídeo. Viu? E... Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.